Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e reprogramadora mental e vibracional. E hoje, gente, eu resolvi trazer pra vocês um tema que é bastante relevante e que a gente estuda muito no Ho'oponopono, que é a nossa criança interior. Deixa eu pegar aqui umas anotaçõezinhas que eu fiz, pra não esquecer. Mas é num modelo, eu não tô com o meu quadro da consciência, mas eu trouxe algo parecido pra que vocês compreendam. Então, gente, a nossa criança interior, ela não é aquela criança que a gente imagina que seja quando nós éramos crianças. É muito mais do que isso. Na verdade, a nossa criança interior, aqui no Ho'oponopono, é o nosso subconsciente. Tudo que você vivenciou em toda a sua vida está registrado aqui no seu subconsciente. E tudo que é fisicalizado na sua vida só está sendo manifestado por conta do subconsciente. Entende? Então, tudo começa pelo subconsciente. Então, nós temos aqui que é o filho, o Niripile, que é o subconsciente, que é a nossa criança interior. Nós temos aqui o intelecto, que é o consciente, que é a mãe, que na filosofia baianda se chama Urrani. Assim, nós temos o pai, que é a alma cua, que é o espírito ou o superconsciente. E o infinito, que é a fonte divina, que é Deus, a fonte criadora de tudo o que é. Então, gente, tudo o que está acontecendo na sua vida é basicamente por conta de todas as memórias que você tem aqui. Então, o que é importante aqui? É a relação entre mãe e filho. Entende? Então, tudo o que acontece, como eu já falei na sua vida, é uma relação de mãe e filho. Só que, às vezes, a criança interior, quando ela está ansiosa, quando ela está com medo, quando ela está preocupada, na verdade, não é você, é a sua criança que está sendo negligenciada. Entende? Por quê? Porque, às vezes, a criança manda informação para a mãe, que é o intelecto, e o intelecto não aceita. Só que, a criança interior, ela tem tudo registrado, tudo o que está aqui, é como se fosse um banco de dados. Então, ela sabe por que está dando essa informação. Às vezes, ela não está conseguindo se comunicar direito. Entende? Então, como é que você percebe a manifestação da criança interior quando ela está sendo negligenciada? Quando você sente preocupação demasiada, quando você está ansiosa, quando você está com medo, quando você está passando por situações de problemas. Por quê? Porque tudo o que está aqui acaba emergindo para o nosso ambiente físico. E aí, você vivencia isso por meio de preocupações, de situações conflituosas. E isso está acontecendo porque o Unirepile está lhe dando essas informações e você não está dando valor a ela. E você negligencia quando? Quando você ignora, quando você não escuta, quando você não percebe que, a partir daquele problema, você pode começar a limpar aquilo ali. E você não precisa saber o que precisa ser limpo. Você só precisa fazer o obrigado, eu te amo, obrigado, eu te amo. Existem várias formas que você pode fazer para cuidar da sua criança interior. Imagina você como mãe mesmo, você sendo mãe, você tem que cuidar do seu filho. E ele tem que estabelecer uma relação de confiança com você. Porque se ele não tiver essa relação de confiança, ele não vai confiar, ele não vai acreditar em você. Por mais que você faça alguma coisa por ele, ele não vai confiar. Então, você tem que estabelecer essa relação do seu consciente com o subconsciente, que é mãe e filho, para que você comece a criar na sua vida. E criar de forma harmoniosa, criar de infinitas possibilidades, coisas que possam trazer benefícios para vocês. Entende? Então, a criança se manifesta através de problemas que acabam submergindo e você está negligenciando quando você não olha esse problema com um certo olhar diferenciado, quando você não quer acolher esse problema. Entende? É a mesma coisa de uma criança. Quando chora e você ignora. É a mesma coisa. A gente não tem para onde correr. Então, e como é que você percebe que essa criança está sendo negligenciada e que precisa ser cuidada? Quando ela justamente mostra essas situações e você pode utilizar de várias ferramentas, inclusive se olhando interiormente para esses problemas que estão acontecendo, principalmente se esses problemas são repetitivos, porque se são problemas que vivem se repetindo, com certeza você precisa aprender alguma coisa com ele ou precisa limpar alguma coisa aí. Entende? Então, tudo que você vivenciou, que fica registrado aqui, ele vai se fisicalizando aqui no seu mundo físico. Tá? Ele se manifesta no mundo físico. E aí, isso, ele já traz à tona o que você precisa melhorar, o que você precisa aprender, o que é que você precisa limpar. E a criança interior, gente, ela gosta de ser cuidada, ela gosta de ser acarinhada, ela gosta de se sentir protegida. Se você não fizer isso, por mais que você queira limpar essas memórias, ela vai fazer tipo uma birra. Ela vai mandar mais situações porque ela não confia em você. Entende? Por isso que é importante a gente estar sempre limpando essas memórias de dores, essas memórias de traumas, que fazem você ficar vivenciando essas dores. Sentiu alguma angústia? Não ignora. Certo? Você simplesmente pode pedir. Divindade, limpa em mim as situações que estão fazendo com que eu vivencie esse sentimento através dessa situação. Obrigada, eu te amo. Obrigada, eu te amo. Você só precisa fazer isso. A sua criança interior, ela gosta de outras ferramentas também. Ela gosta da respiração Rá. A respiração Rá, eu tenho ela aqui no canal. Ela gosta também da água solarizada. Da água solarizada eu ainda não fiz, mas eu vou gravar um vídeo e vou deixar aqui pra vocês. Ela também gosta daquela ferramenta do copo com água. Mas se você simplesmente fizer o obrigada, eu te amo, você já vai estar fazendo um acolhimento com a sua criança interior. Gente, e eu acredito muito nisso, porque quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, eu já dei esse relato e eu lembro que eu pensava que não funcionava. Eu nem sabia que tinha criança interior, que tinha subconsciente, consciente no Ho'oponopono. E aí eu estava fazendo porque eu acreditava que alguma coisa precisava mudar. E era uma ferramenta, é uma ferramenta muito fácil. E aí eu comecei fazendo, fazendo, fazendo. E aí teve um dia que eu estava parada no trânsito, no sinal, e eu comecei a fazer o Ho'oponopono e de repente eu vi a minha criança interior ali com medo, chorando e precisando ser acolhida. E foi quando eu percebi o quanto eu estava maltratando a minha criança interior. O quanto eu estava negligenciando, o quanto eu estava deixando de dar atenção para a minha criança interior. E foi naquele momento que eu tive certeza que o Ho'oponopono estava fazendo a limpeza. E a partir daquele momento eu comecei a acolher a minha criança interior. Então durante o dia, quando você percebe que você está ansiosa, que você está estressada, tenha certeza que a sua criança interior está pedindo socorro. E aí você para um pouquinho, procura se acalmar, vai para um canto, faz o Ho'oponopono, faz a sua respiração rá, porque isso ajuda muito a sua criança interior. E quando você faz isso, você acaba limpando memórias e recebendo a intuição para que você possa agir de forma certa. Então é isso, seres gratos. Essa é a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho. E curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o nosso canal para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos para vocês. Beijo no coração, fiquem em paz e até a próxima.